Música Então vem comigo galera Então vem, vem comigo Desde que estou menino Vem assim Como você Gira de domingo Vem 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 Vai Gabriel, vai pegar o cêveu Vai buscar no Bado Roberto Viva o nosso amor É uma loucura Viva o nosso amor Viva o nosso amor Viva o nosso amor Ae Só o dedão, só embaixo Tope o volume Zé Rasga as bocas Essa galera bonita E vamos tomar emoção Viva o seu Viva o seu Viva o seu Viva a princesa Vira a diversão Viva o seu 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 Se viagem nessa emoção Se viagem nessa emoção Se viagem nessa emoção Se viagem nessa emoção Se viagem nessa emoção